E se me permitem, chegou a hora do chá e de também eu viajar pelo Marajá Express. Os produtos que a Porcel coloca no mercado dividem-se essencialmente em duas direções. Um, tudo aquilo que nós produzimos e que consideramos produto de catálogo, ou seja, aquilo que está disponível para todos os mercados de uma forma geral. E a outra, que é aquilo que chamamos de projetos especiais. Ou seja, tudo aquilo que é feito por medida e que é resultado depois de determinado tipo de colaboração, seja desde recebermos o design já pronto até irmos nós com sugestões ou desenvolvimentos em conjunto, que é aquilo que fazemos normalmente. O Porcel tem nesta sala uma série, uma amostra de algumas das peças que temos feito especificamente para determinado tipo de clientes. produtos esses que já foram entregues e, portanto, estão disponíveis aqui como amostras únicas, uma vez que eles são exclusivos desses mesmos clientes. E onde podemos encontrar variadas situações, desde um serviço que foi desenvolvido por um designer que é genro do rei da Noruega, o escritor Ari Ben, foi a primeira incursão que ele fez na área da decoração, ou, por exemplo, um outro que temos ali, o único costureiro de alta costura que teve dois dedais de ouro, o Perse Puc, e Maraja Express, produtos que fazemos para a Casa Branca, produtos que fizemos para uma cadeia de hotéis de 5 estrelas nos Estados Unidos, enfim, uma variedade grande. Os momentos marcantes foram vários e já é uma longa história, visto que já temos 25 anos, desde um projeto para a Casa Real da Noruega, para a Casa Real do Mónaco. Mais recentes, fizemos, foi um concurso que concorremos dos 200 anos do Citibank, em que fizemos uma produção, todas as prendas que foram feitas para oferecer nesse dia, foram feitas pela Porcel, e foram expedidas diretamente a Porcel para todo o mundo, e também há dois anos fizemos um projeto também muito interessante, que foi a restauração do Templo Bahá'í em Israel, em que todas as telhas, que são em cerâmica, em porcelana, revestidas a ouro, foram feitas pela Porcel. E voltando aos projetos internacionais, que nós não estejamos presentes, mas, como por exemplo, uma peça comemorativa que fizemos para um almoço, que a Michelle Obama ofereceu, e foi feita pela Porcel. Claro que nos orgulha muito sermos a empresa escolhida para fazer esse tipo de produto. O segredo, efetivamente, do nosso sucesso está nas pessoas, e no cuidado que colocamos em todo o processo de produção, desde a concepção e desenvolvimento até ao produto final, até à entrega final. O nosso processo inicia-se com a preparação da pasta, depois segue todo um processo de conformação, secagem, cozedura a duas temperaturas, depois as peças são selecionadas, são decoradas. São novamente cozidas a temperaturas que vai depender do objectivo a que se destina ao louço, estão novamente selecionadas, embaladas e expedidas para o cliente. Rigor, flexibilidade, inovação, rentabilidade e espírito de equipa são os valores identitários da marca Porcel. Já conheci a Mochonem, mas ficámos com certeza convencidos, depois desta pequenina viagem elucidativa da qualidade da Porcel.